O dinheiro arrecadado vai ser doado do fundo Malala para outro voltado para a assistência de ONGs dedicadas à educação de meninas e mulheres na Nigéria. Mais de 200 estudantes foram sequestradas no país em uma ação que despertou a comoção internacional. A Casa de Leilões Christes estimou que o retrato da jovem de Vell, feito em 2013 pelo artista britânico Jonathan Yeo, seria arrematado por um valor entre 60 e 80 mil dólares. Mas depois de vários lances, o preço subiu em apenas alguns minutos. Malala, hoje com 16 anos, levou um tiro de um talibã em 2012 por causa das visões que expressava sobre a educação de meninas na cidade onde morava, no noroeste do Paquistão. Depois de ser submetida a um longo tratamento médico, ela hoje mora no Reino Unido.